Sejam bem-vindos. Uma boa notícia para os trabalhadores que estão desempregados em São Paulo. Desempregados de São Paulo poderão se candidatar a vagas com auxílio de 330 reais. Vejam, os paulistas com mais de 17 anos que estiverem desempregados há um ano e que residem no Estado há pelo menos dois anos poderão se candidatar a uma vaga de auxílio desemprego do programa Emprego e Renda. Serão oferecidas 10 mil vagas e esses participantes receberão 330 reais por mês. Vejam que o bolsista permanece no programa por até nove meses com jornada de atividades de seis horas diárias durante quatro dias da semana. No quinto dia ele terá que frequentar um curso de qualificação profissional ou de alfabetização. As inscrições já estão abertas e são gratuitas. O objetivo do programa, segundo o governo paulista, é reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus entre a população carente de todo o Estado. As oportunidades oferecidas são nas áreas de zeladoria, limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos municipais. Além do auxílio, o beneficiado também terá seguro contra acidentes pessoais. As inscrições já estão disponíveis e serão feitas em locais definidos pelas prefeituras. A relação completa dos endereços pode ser consultada por este site que vocês estão vendo aqui abaixo. Se o cidadão tiver mais de 17 anos de idade, estiver desempregado há mais de um ano e resida no Estado de São Paulo há pelo menos dois anos, ele pode candidatar-se a uma das 10 mil vagas que estão sendo oferecidas. Que bom seria que isso fosse levado para todo o país, para que muitos mais trabalhadores que estão necessitados de emprego conseguissem o seu trabalho. Pelo menos São Paulo já saiu à frente e são 10 mil vagas. Então, se você se enquadra nesses requisitos, não perca tempo, vá e se inscreva. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Muitos amigos entraram em contato com o nosso canal dizendo que não estão recebendo os nossos vídeos, não estão sendo notificados pela plataforma do YouTube. Veja se o sininho de notificações do canal ainda está ativado. Realmente o YouTube não está entregando boa parte dos nossos vídeos. Infelizmente o problema não é só com o nosso canal. Muitos amigos nossos que também tem canal no YouTube estão se queixando que a plataforma não está entregando os vídeos, ou seja, não está notificando. Então veja se o sininho de notificações ainda está ativo. Nós agradecemos a todos os amigos que entraram em contato com o nosso canal, dizendo que não foram ou não estão sendo notificados. Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.